Há muito tempo atrás, eu queria falar dos videogames que a Nintendo produziu antes do Famicom, o seu grande sucesso. Só que precisava de um incentivo, algum item que valesse a pena fazer esse vídeo. E finalmente, esse dia chegou! Um videogame de mais de 40 anos que nunca foi comercializado, que nunca foi usado, que nunca foi aberto. E para finalizar, é o segundo videogame da Nintendo mais raro da história. Hoje, além desse console, nós vamos conhecer todos os videogames produzidos pela Nintendo antes do Famicom. A história de cada um deles. Quem foi o responsável pelos designs desses consoles? Como falei do segundo console mais raro da Nintendo? Lógico, nós vamos falar do mais raro também. Tudo isso no vídeo de hoje. Então, vamos lá! No início da segunda geração de videogames, existiam basicamente 4 versões de Pong produzidos pela Atari. Que tinham pouquíssimas diferenças entre si. Para tentar emplacar mais um sucesso, ou pelo menos ter algo diferente, a Atari lança um jogo chamado Breakout. O jogo era basicamente uma barrinha que ficava na parte inferior da tela. E essa barrinha você comandava, indo para o lado esquerdo ou direito. Mas tinha outras várias barrinhas na parte de cima. E uma, entre aspas, bolinha que você rebatia. Cada vez que essa bolinha, entre aspas, batia numa barra na parte de cima, essa barra sumia. Quando acabava todas as barrinhas na parte de cima, você passava de nível. A bolinha só não podia passar por baixo de você. Que aí você perdia uma vida. Olha só, se você reparar bem, é a mesma mecânica do Pong. Mas um jogo totalmente diferente. Para você ver, né? Criatividade é tudo no mundo, né? Com a evolução dos processadores de vídeo, os jogos começaram a dar forma aos sprites. Que até então, eram só quadrados e retângulos. E também, naquela época, né? Tinha que ter muita imaginação. Para você imaginar dois jogadores de tênis, uma quadra de tênis. E eles disputando somente dois palitos e uma bolinha. Que nem era bolinha, era um quadrado. Alguém percebeu que esses quadrados dariam para formar outros objetos. Com muita imaginação, claro. Como carros, pessoas, animais, objetos. Mesmo que rudimentares. Isso é bom lembrar, tudo incorporado às mecânicas do Pong. Nessa altura, já tinha dezenas de jogos baseados em Pong. Usando a mesma mecânica. E utilizando formas geométricas para formar pessoas, animais e objetos. Já tinham jogos até com pistola e volante. E olha que nós estamos falando do final da década de 70. Mas isso tudo que eu falei, acontecia nos Estados Unidos. No Japão, a Nintendo estava tentando a todo custo clonar esses aparelhos. E vou falar para vocês. Ela conseguiu. Lançando, respectivamente, o que são os primeiros videogames da Nintendo. Em 1977, o TV Game Color 6. O primeiro videogame da Nintendo. Também em 1977, o Color Game TV 15. Em 1978, o Color TV Racing 112. Em 1979, o Color TV Game Block Breaker. E em 1980, o Computer TV Game. E claro, nem preciso falar em 1983, o Famicom. Esse vocês estão ligados que foi um sucesso. O Color TV Game 6 foi o primeiro videogame produzido pela Nintendo. Foi comercializado pela Nintendo apenas aqui no Japão em 1977. Inclusive, foi o único ano que ele foi produzido. Esse número 6, que acompanha o nome do aparelho. Corresponde ao número de jogos. Ou melhor, de variantes de jogos Pong. Que é possível jogar. Ele é exatamente igual a um Pong da Atari. Ele não tinha controles. E cada pessoa usava um botão de cada lado. Para controlar as raquetes. Girando o botão, a raquete ia para cima ou para baixo. E cada pessoa de cada lado tinha que rebater, entre aspas, a bolinha. Esse aparelho vendeu 350 mil unidades. E deu um pequeno prejuízo para a Nintendo. Mas mesmo assim, ela não desistiu. No mesmo ano, ela fez um novo aparelho. O Color TV Game 15. Esse aparelho aqui, ó. O Color TV Game 15. Esse aparelho que sempre está aparecendo no cenário. Foi lançado ainda no ano de 1977. E ao contrário do seu antecessor, vendeu muito bem. Mais de 1 milhão de unidades. E tem vários motivos dele ter vendido muito bem. O primeiro é ele ter controles. Os controles não eram grudados no aparelho. Isso com certeza dava um conforto para quem jogava. Outra coisa é que tinha 15 variações de Pong. Além, claro, de uma redução de preço. Uma coisa importante. Tivemos dois modelos do Color TV Game 15. Um modelo lançado em 1977. Um pouquinho mais escuro. E um segundo modelo, laranja mais claro. Esse que eu tenho aqui. Esse segundo modelo foi lançado em 1978. Por isso, muitas fontes dizem que ele foi fabricado em 1978. Porque essa é a versão que mais vendeu. Mas o TV Game Color 15 foi lançado em 1977. Agora, vamos para 1978. Quando a Nintendo lança o TV Color Racing 112. E já começo perguntando para vocês. Você sabe quem foi a pessoa responsável pelo design desse aparelho? Bom, foi um recém-contratado da empresa. Um novato. Como que é mesmo o nome dele mesmo? É... Ah, lembrei. Shigeru Miyamoto. Aliás, a função que ele foi contratado. Era para ser design dos exteriores das cabines de arcade. Em 1977. Se você reparar. Os arcades da Nintendo antes de 1977. Eram todos quadradões. Já em 1978. Mesmo ano de lançamento do TV Color Racing 112. Você pode ver que esse arcade que está na foto aí. Apesar de ser quadradão. No meio tem um controle branco. Que destoa de todo o design da máquina. Tem um ar mais moderno assim, né? Com certeza você nem tem dúvidas. Tem dedo do Miyamoto aí. Já que é praticamente o design desse console. Esse foi, portanto, o primeiro trabalho de Shigeru Miyamoto. Num console doméstico da Nintendo. E olha só. Miyamoto já chegou causando. Tá vendo essas marchas aqui do lado? Ninguém queria colocar elas no aparelho. Mas Miyamoto insistiu. Pois esse era o design que ele tinha feito. E claro que as outras pessoas não queriam colocar. Porque não era comum videogames ter esses detalhes naquela época. E também daria muito trabalho desenvolver mecanismos para esse dispositivo. O Racing 112 adicionava um volante ao centro do aparelho. Esse era o controle principal. Com uma alavanca. Esse era o acelerador. Mas também vinham dois controles adicionais para o modo dois jogadores. Era um jogo de corrida com a visão de cima. Você dirige seu carro e vai desviando dos outros. Existem quatro configurações de corrida. Dois níveis de dificuldade. E um modo para dois jogadores. Totalizando 112 maneiras de jogar. Que é o nome do aparelho. Ele foi vendido por 12.500 ienes. Aproximadamente 120 dólares. E vendeu pouquíssimo. Cerca de 160 mil unidades. Tem uma coisa que eu não posso deixar passar em branco. Esses três primeiros consoles que eu falei até agora. Não tinham gravados o nome Nintendo nos aparelhos. Até tinham adesivos escrito Nintendo em japonês. Nas caixas também estava escrito Nintendo. Mas no aparelho não estava escrito nada. Aliás nós vamos descobrir se está escrito Nintendo ou não. Quando eu tirar ele da caixa. E a resposta por não estar escrito Nintendo nos videogames. É simples. Esses videogames foram fabricados pela Mitsubishi. A Nintendo apenas encomendou eles. Então não foi a Nintendo que produziu. Por isso não tenho nome. Agora vem a parte interessante desse vídeo. Por que eu não abri esse aparelho até agora para vocês? O Color TV Game Rancin 112. É o segundo videogame da Nintendo mais raro da história. O mais raro vou falar daqui a pouco no vídeo também. E esse aparelho que está aqui do meu lado estava em leilão. E o vendedor era um lojista que nunca tinha aberto a caixa desse aparelho. Então a loja fechou. O aparelho não vendeu. E ele ficou com isso guardado por mais de 40 anos. Para vocês terem uma ideia. Na descrição do leilão. Ele dizia que só abriu para tirar fotos do aparelho. Para poder anunciar. E aí vocês me perguntam. Isui. Mas como você conseguiu um aparelho desse? Simplesmente porque uma das exigências do vendedor. Era que o aparelho fosse vendido no Japão. Para alguém que morasse aqui no Japão. Então isso tirou a concorrência do restante do mundo. E como o japonês não é tão interessado nessas coisas. Olha só. O vendedor até pediu desculpas. Porque o cabo grudou no aparelho de tanto tempo que ele ficou parado. Meio que surreal né? O senhor pedindo desculpas por ter guardado um aparelho por 41 anos. Então esse aparelho nunca foi comercializado. Nunca foi usado. E nunca foi aberto. E tem mais de 40 anos. Esse sim. Como diz um amigo meu. É o verdadeiro virgem de mais de 40 anos. Como eu falei para vocês. Foram vendidos 160 mil unidades desse aparelho. Que é muito pouco. Só por isso já tornaria ele um aparelho raro. Só você pensar. Esse aqui de cima. O Color TV Game 15. Vendeu mais de 1 milhão de unidades. Quase 8 vezes mais. E desses 160 mil. Quantos você acha que está nesse estado? Se vocês deram uma procurada. Encontram completo. Mas com as caixas bem surradas. Agora novo de verdade. Talvez uns 3. Ou só esse. Então. Vamos abrir para matar nossa curiosidade. Aqui está. O Color TV Game Racing 112. Olha o nome grandão para caramba. A caixa vocês podem ver. Está intacta. Perfeita mesmo. De 1978. Isso aqui é um adesivo. Peço desculpas. A câmera tremendo. Mas está intacta. Só pela caixa está assim. Já era algo impressionante. Mas nós vamos ser os primeiros a ver esse aparelho aberto. Eu até estou meio abismado com isso. É a primeira vez de um unboxing. De uma coisa nova. Que é velha. É uma coisa muito interessante mesmo. Vamos ver como que está. Atenção. Vamos abrir. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer suspense. Mas é que eu estou nervoso também. Aqui. Olha. A caixa tem um aviso aqui em japonês. Não sei o que é. Opa. Estou tremendo aqui. O pedestal. Ele está todo aqui nos plásticos ainda. Manual. Está zerado. Eu já vi manuais desse na internet. Mas nunca vi um zerado. Eu acredito. Olha só. Que eu seja o primeiro a abrir esse manual. Porque ele está em perfeito estado. Muito perfeito estado mesmo. Eu peço desculpas também. Que eu estou meio gripado. Eu só estou gravando isso. Porque foi algo impressionante. Algo que me fez realmente ficar muito animado. O volante. Geralmente o volante quando é encaixado. Ele é difícil de desencaixar. Então esse aqui provavelmente não foi utilizado. E ele não foi usado mesmo. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Mas esse plástico está novo. Está novo. Nós temos aqui o cabo RF. Tem o lacre ainda no cabo. Vamos ver. Aqui escrito Nintendo. No plástico ainda. Com certeza não foi usado mesmo. Olha só que coisa. Como que pode? Uma raridade dessa. Só no Japão mesmo. Agora vamos abrir. O aparelho em si. Tirando aqui da caixa. Tirar os isopores. 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 Um do lado do outro. Está aqui. Pelo isopor. Vocês podem ver que ele nunca foi usado mesmo. Olha só. Não tem desgaste nenhum. Isopor é novo. Tirar aqui do plástico. Caramba. Sabe aquele cheiro de plástico novo? É isso que tem aqui. Ele está branquinho. Aqui os manetes. Os controles para jogar de duas pessoas. Tem um de cada lado. Aí ele já não precisa do volante. E aqui é o cabo do RF. Que vai naquele... Aqui na caixinha RF. E ele está com... Olha só. Esse aqui é um lacre mesmo dele. Não foi aberto. Não foi mexido. Deixa eu ver se eu aproximar ele para vocês. Olha só. Ele não foi aberto. Não foi mesmo. Aqui, olha. O que ele falou aqui. Ficou muito tempo parado. Exatamente aqui. Grudou no aparelho de tanto tempo parado. Mas olha. Não tem como ser usado. Olha isso. Ele está novo. Novo, novo, novo. Uma coisa incrível. É pena que não tem cheiro. Olha como que aqui está perfeito. Porque o cheiro dele é de plástico novo mesmo. Daquele plástico que nunca foi aberto. Opa, quase que eu derrubo alguma coisa aqui. Ainda bem que eu segurei. Opa, agora derrubei mesmo o controle. Seleção de canal 1 e 2. Você vê que realmente não tem nada escrito Nintendo. Só tem aqui. Essa aqui é o nome da Nintendo em japonês. Mas é um adesivo. Ah, olha isso aqui. Essas borrachinhas, geralmente elas têm alguma... Um desgaste aqui. Aqui não tem nada. Nunca foi usado mesmo. Olha, deixa eu... Desfocou aqui. Vocês podem ver. Nunca foi colocado em lugar nenhum. Não é possível ficar desse jeito utilizando. E aí, está aí o segundo videogame mais raro da Nintendo. E aí, é isso. Eu estou até emocionado aqui de pegar um aparelho nessas condições em 2019. Depois de mostrar para vocês essa preciosidade, a gente tem que continuar o vídeo, né? Depois do Racing 112, em 1979, é lançado o Block Breaker. Ou Block Kuzushi. Vocês se lembram que logo no começo do vídeo, eu falei de um jogo da Atari, chamado Break Out. Pois bem, esse é um jogo clone produzido pela Nintendo. Você pode reparar que o design do videogame já é bem mais moderno. Influência do Miyamoto. Esse é o primeiro console da história a estar escrito Nintendo no próprio aparelho. A partir desse videogame, todos os aparelhos Nintendo foram fabricados na fábrica da Nintendo. Agora, nós vamos para o último console antes do Famicom. E o console mais raro da Nintendo. O Computer TV Game de 1980. Eu simplesmente não entendi. Todos os videogames anteriores da série TV Game, tem bons gráficos em relação à época. Já o Computer TV Game, é um jogo de quadradinhos. Quadradinhos, um Otelo. Aquele jogo que tem quadradinhos escuros e claros. Já mostrei aqui no canal, um clone oficial de SG-1000, que tem esse jogo. Vou deixar nos cards para você dar uma olhada. Mas lançar um jogo desse em 1980, é inexplicável. Se bem que o Otelo da Sega, foi lançado 4 anos depois. Vai entender. E obviamente, ele é raro, por ter sido um fracasso total em vendas. Lembrando que esse videogame não tem entrada para cartucho e só tem esse jogo. E nada mais. Aí, em 1983, é lançado o Famicom. Ou NES no Ocidente. O console que mudou a história dos videogames. E aí, se você quiser saber a história dele, vou deixar a playlist com a história da Nintendo. Lá você vai saber a história do Famicom, da empresa, do Shigeru Miyamoto. Tem vídeo pra caramba. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você sabia que a Nintendo tinha feito tantos videogames antes do Famicom? E o que achou deles? Me fala aí nos comentários. E se quiser ver mais fotos do Color TV Game Racing 112, me segue lá no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Que lá eu sempre posto coisas extras e tudo que aparece aqui no canal. Mais uma coisa. Vou deixar a playlist com a história da Nintendo aí na tela. E também o outro vídeo que eu gosto bastante. Faça a melhor escolha clicando em qualquer um deles. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí E aí E aí Obrigado.